olá minha gente linda tudo bem com vocês sejam bem vindos ao meu canal linda silva catos e suculentas eu hoje vou vou fazer uma manutenção aqui nesta floreira está aqui esta aónio a dar a flor mas eu vou arrancar isto tudo e queria colocar uns que talvez estes aqui aqui na floreira e então como vocês podem ver tem aqui uns aónios destes assim tem ali mas isto está feio ainda vou fazer aqui uma manutenção como são aónios a altura certa para estar a mudá-los por isso vou agora tirar isto tudo esvangalhar isto tudo e pronto e vamos ver como é que fica depois de de refazer a floreira vamos então arrancar isto tudo isto está aqui olha para isto isto está aqui como é isso está aqui mesmo precisar de arrancar isto só raízes é só raízes Vão a ver as são raízes. Agora esta também. Agora esta. Vou ficar aqui. E este francisco balde vai ficar aqui assim. Que eu quero que fique aqui. Vão a ver aqui. Vocês conseguem ver ou nem por isso. Agora. Vou fazer aqui uma mexidela aqui nestas. Esta vai ficar. Vai sair. Agora vou. Vou plantar aqui este. E este. Vou plantar este aqui assim. Anda segura. Vão a ver. Estão muros que é do sol. E vou plantar este aqui assim. Agora coloco-lhe aqui terra. Hoje por acaso está um dia de sol maravilhoso. Agora vou buscar ali outros. Tenho ali. Também vou plantar aqui. E então. E então. Fui escolar estes aónios aqui. Também. porque este eu quero ver como é que eles vão sedar está tudo desmaiado está tudo desmaiado eles vão ficar bonitos outra vez agora leva aqui o substrato novo a encher a floreira e depois ainda vou colocar aqui estes meninos aqui estas suculentas eu vou colocar aqui porque elas gostam de estar ao tempo assim outra igual olha vamos ver aqui vou colocá-las aqui assim todas juntinhas são quatro iguais quatro iguais ainda vou ter que ir escolar mais para meter aqui agora vou pôr este áonio aqui que é dos pequeninos vão ver aqui não sei se o sol vai dar boa imagem mas espero bem que sim assim agora tem que ir escolar outras para encher ali para pôr ali mais umas suculentas para ficar bonito então decidi colocar estes áonios aqui pequeninos estes não cresce muito são dos rasteirinhos vou colocar este e este estão a ver aqui vou colocar estes áonios ali porque eles não crescem muito ficam aqui rasteirinhos muito bem e aqui só lhe dá o solzinho do fim da tarde e eles vão ficar todos contentes eles só lhe dá o sol ao fim da tarde e então estão está ótimo para os áonios mesmo eles não gostam de muito sol e acima e vocês sabem porque é que eles desmaiaram porque é assim teve muito emberro mesmo e de repente vem o calor do caraças hoje está calor eu estou aqui de casaco mas mas está quente tempo quente mesmo vamos ver aqui como ficou aqui em bocada está bom assim mais que bom não é? agora vou barrer isto tudo vou barrer isto para vos mostrar como é que isto ficou estão a ver como ficou aqui bonito os áonios pequeninos olhem então ficou assim eles agora estão desmaiaditos mas eles arrebito não há problema nenhum veem aqui estas a cair então isto vai ficar assim bem bonito quando isto estiver pegado bem bonito está ótimo estão a ver aqui isto então pois encepa e enche aqui o fundo e assim minha gente linda espero que vocês tenham gostado mais deste pequeno vídeo aqui tem outra floreira também com áonios mas eu esta não vou mexer para agora vai ficar assim os áonios estão muito bonitos não estão a ganhar flor e então vai ficar assim para agora depois se eu vir que começam a ganhar flor então tem que fazer também uma manutenção mais prontos vão a ver como ficou aqui as duas floreirinhas como ficou aqui bonito eles agora estão desmaiados mas isto quando estiver lindos bem pegados depois eu mostro-vos como fica vou fazendo a atualização espero que vocês tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso comentário tudinho para cima beijinhos e até o próximo vídeo tchau tchau fiquem com Deus muita saúde Deus vos abençoe as vossas vidas muito obrigada por tudo